Bora lá ver o episódio 6 da segunda temporada de Steven Universe Que a galera tá falando que é hype, bora lá de play Vou ver a abertura Oh, mudou a música também Ah, o escudo E essa espadona ali, eu lembro dessa espada Legal Cuidado com os copyright Tem a Kony e é brabo, mano Todos os episódios que vocês falam que vai ser bom, tem a Kony, véi Então eu concordo, realmente, certamente vai ser bom Oh, eles estão na mão Oh, a Kony não muda a voz também É a mesma dubladora que canta Uhul, amigos de música Jam session Comer Caraca Caraca A abertura Acho legal a ideia, hein Acho legal Kony vai usar a espada Kony vai usar a espada É a espada da Rose, né? Tipo, quando vocês ficarem mais velhos, é óbvio Pode ir na abertura? Se é assim que você pensa Então vamos começar logo Uhul Começar logo? Quantos anos o Steve tem, galera? Ele tem o que? 9, 10 anos? A Kony é mais velha que ele, não é? 13 anos? E a Kony? Tem o que? 14? Ou é a minha idade? A Kony é mais nova? Caraca, eu pensei que a Kony era mais velha Cara, ela Ah, ok Meu mestre Senhorita cavaleira Espero que vocês estejam levando isso a sério Sim, madame Uhum, uhum E holograma Para começar, esta holopérola será sua oponente Mívio zero, fase inicial Esse, essa holograma já deu problema no outro episódio Sim Steven Ah, me desculpe Desculpe, desculpe, desculpe É o reflexo É o reflexo Tá com o trauma do holograma Muito bem Tudo começa com sua postura As vezes eu fico assim Igual Steve balançando a perna Assim, aqui na live Sentada Ó Olha. 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 E aí Ah, mano, gostei muito da ideia de pinar ela, usar a espada. Legal. Sim, madame. Sim, madame. Hum... Garnet, mestre da comédia. Garnet, mestre da comédia. Tava Yuki. É que a Connie tá tomando aulas de esgrima com a Pérola. Mas acho que tá ficando um pouco sério demais. Ela quer que a Connie faça essas coisas perigosas por mim. Isso faz sentido. O que você quer dizer? É que durante a guerra, Pérola se orgulhava de arriscar ser destruída pela sua mãe. Ela botava Rose Quartz acima de tudo. Pera aí. Volta. Faz sentido pelo quê? Caraca! Isso é meio problemático, né, Will? Você ouviu o conselho do livro do Steven? Não sei do que você tá falando. Eu não importo. O quê? Agora, vamos começar! Carai, o Zabu Zamamuchi, o demônio do gás oculto? Connie! Você, por acaso, não teria visto a Connie, não é? Pombatente não registrado, detentado. Oh! Steven, o que você está fazendo aqui? Connie, eu não quero nunca mais que você faça isso, não sozinha. Não, Steven, eu entendo você agora. O seu legado, o seu destino. Porque, na verdade, você é tudo. E eu não sou nada. Você é a Connie! Uma das melhores personagens desse desenho. Não, não quero que faça isso. Steven, eu estou fazendo isso por você. Caraca, ela tá brava, mano. Quem tem que ser capaz de te proteger. Mas se é você que vai me proteger, então quem vai proteger é você. Oh, o escudo aí. Daqui a pouco, vamos ter que lutar contra vilões de verdade. E quando esse dia chegar, eu quero lutar com você. Juntos. Então, por favor. Não quer compartilhar um lanche comigo? Ah... Assim é bem mais fácil. Ah, fofinho os dois, velho. Ah, os dois de bondada. Mano... Tipo demais. Tipo. Não interfira, ela tem que me pegar sozinha. Porque... Somos uma equipe. E ela é um bom creme. E ele é o biscoito. Era bom creme. Que dupla, hein? A dupla implacável. Caraca! Qual é a Pérola? É a Connie, não é não? Deixa eu fazer isso por você, Rose! Ih, pirou. Pir... Piripiripiripiripiripiradinha. Ela tá doidona. Fora da casinha. Que não deixa que a Connie faça isso por você. Que isso, cara? Tá querendo colocar a vida dos outros na frente dos outros? Pô, aí é foda, né? Pérola. Pelo amor de Deus, Pérola. Pérola. Ei, Pérola. Eu não queria estragar seu treinamento. Não, o que... Não! Vem passar a mão na cabeça dela, não. Eu estou de verdade. Ela tá errada. A Rose fazia você se sentir como um nada? Rose fazia eu me sentir como se eu fosse tudo. Agora eu vejo o quanto vocês se importam um com o outro. Só agora? Só agora? E vocês são grandes cavaleiros. Connie é praticamente uma expert. Então o Steven tem que trabalhar muito pra pegá-la. Estou tão animada e tão louca pra fazermos os exercícios no ar e subaquáticos. Vai ser uma grande diversão. Direção de dublagem. Vamos aqui. Flávia Fontenelle, com as vozes dele. André Marcondes... Ué, agora tá em inglês? Rodrigo Antas, Cristiane Monteiro, Charles Emanuel, Rácia Coutinho, Flávia Fontenelle e Leonardo... A música sempre foi em inglês? Ou agora que ficou em inglês? Eu não sei se eu estou... Ai, mano. Enfim, eu falei. Episódio com o Connie é episódio muito bom. Eu sempre falei aqui... Pô, tirando as Cristal Jans... E tirando o protagonista, né? A minha personagem preferida... Humana... É a Connie. A Connie e o pai do Steve. É, os dois são os melhores personagens. E quando tem a Connie... O personagem fica muito... O personagem não. O episódio é bom, eu sei. Tenho certeza. Todo episódio que a Connie aparece, o episódio é bom, mano. Muito brabo.